MIPNEI SEIVA TAKUM MIPNEI SEIVA TAKUM VEHADARTA PNEI ZAKEN Aqui nós temos uma mitzvah da Torah, um preceito bíblico de se levantar diante de uma pessoa idosa. MIPNEI SEIVA TAKUM Quando uma pessoa idosa entra num recinto em sinal de respeito, distinção, até meio que se levantar diante dele. Não há dúvida que se a pessoa está num ônibus cheio e lotado e entra uma pessoa idosa e você está sentado. Então não é só uma mera questão de educação e etc. Mas é uma mitzvah da Torah. Você se levantar e ceder o lugar para essa pessoa idosa, para ela poder se sentar. VEHADAR TAPNEI ZAKEN E dar um kavod especial, dar um carinho, uma atenção especial para o idoso, para o ancião. Então aqui nós temos, isso como nós falamos, é bom ressaltar que não é apenas uma questão social, não é apenas uma questão de etiqueta ou de boa educação e etc. Mais do que isso, se trata de uma mitzvah da Torah. Esse é um preceito positivo da Torah, de dar um kavod para as pessoas mais idosas, que mais idosas, com certeza, quem já passou dos 70 anos é considerado mais idoso, uma pessoa já que acumulou muita experiência de vida, uma pessoa, isso independente dos títulos e carreira que ele tem, mas simplesmente pela própria idade, pela própria vivência que a pessoa tem por toda a experiência de vida. A Torah nos diz, independente do seu grau de conhecimento, disso tudo, mas simplesmente por ser uma pessoa mais velha, por ser uma pessoa idosa, nós devemos nos levantar diante dessa pessoa, dar uma distinção, um kavod, saber honrar essa pessoa, valorizar essas pessoas, dando um tratamento especial, com distinção, para essas pessoas mais velhas, para essas pessoas mais idosas, isso é uma mitzvah, um preceito positivo da Torah.